Bom dia a todos e a todas. Saudar meu amigo, irmão, prefeito municipal Lica, saudar o presidente desta casa, Zé Aparecido, os vereadores Almiro, Woodson, Véi, professor Antônio, Elias, saudar todos os pastores aqui presentes, todas as lideranças religiosas, todo o povo que nos assiste neste momento. Hoje é um momento especial nas nossas vidas e a gente precisa agradecer à Câmara Municipal pela aprovação do dia do evangélico, assim como a sanção do nosso prefeito. Hoje, como já foi colocado aqui por várias pessoas, primeiro dia de uma celebração, de uma sessão solene que, de fato, se consolida. Hoje, ao acordar, agradecer a Deus por mais um dia, por as bênçãos, por ter um dia abençoado, por nos dar direção, nos guiar. A gente que está à frente do município, a gente tem que pedir sempre essas orações, em nome de Lica, em meu nome, em nome das nossas famílias. Eu fiquei me perguntando por que o município de Serra do Ramalho foi feito com tantas comunidades, trazendo uma dificuldade maior para governar. Mas agora, diante de tantos pastores, e não é demagogia, a professora engasga também e fica nervoso o que a gente está falando, porque eu acho que Deus quis que cada pastor, por cada canto do município, da Grau Vila 1, 2, 20, 14, 21, margem de rio, cada povoado, tivesse uma pessoa para abençoar. Acho que a resposta está exatamente aí para que a gente tenha um município próspero e abençoado como nós estamos tendo nesse momento. Então, nesse momento, é um momento de gratidão, de agradecer a cada um de vocês pelas orações, porque a gente sabe que todos os dias vocês pedem por todas as autoridades. E nós continuamos pedindo para que continuem nessas orações, para que não só a Serra do Ramalho, mas a Bahia, o Brasil, o mundo, pelo momento que está passando, que a gente possa evoluir, que a gente possa prosperar, possa se desenvolver. E a gente sabe que isso só vem através de Deus, das bênçãos de Deus, através das orações, dos pedidos que nós fazemos todos os dias. Então, é um momento de gratidão até por isso. a gente continua pedindo, continue orando para que a gente possa desenvolver mais, continue fazendo mais para o nosso povo. E é que cada pessoa que está aqui tenha a sua contribuição, tenha a sua participação, e a gente agradece a cada um por isso. Que Deus continue nos abençoando. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Aplausos 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 Aplausos